Aqui no município de Rolim de Moura, a Polícia Federal, durante a operação, usou a sede do MP do Ministério Público para dar continuidade nos trabalhos de buscas e apreensão aqui na cidade. Ainda de acordo com os delegados Alain Wagner Nascimento e Augustinho Gomes Cascardo Jr., a sede da organização criminosa era instalada em Vilhena. Os traficantes, ligados a uma organização criminosa que atua em todo o Brasil, levavam cocaína de Rondônia para o sudoeste do país. O bando também trazia maconha do estado do Mato Grosso do Sul para vender em Rondônia e no Acre. As investigações da Polícia Federal apuraram que os criminosos usavam empresas de fachadas para lavagem de dinheiro também. O bando ousado se exibia nas redes sociais com muito dinheiro e carros de luxos. Entre os quase 150 veículos apreendidos durante a operação estão um Camaro, um Porsche, uma Land Rover e até uma aeronave. O chefe da organização criminosa ostentava nas redes sociais com um bracelete de ouro avaliado a cerca de 130 mil reais. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV.